Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta falando sobre os padrões de masculinidades estabelecidos em nossa sociedade e suas consequências. Maurício, estávamos falando sobre todas essas questões enraizadas na masculinidade, no machismo, e eu gostaria de saber de você até que ponto esses padrões, esse silêncio dos homens acerca das suas fragilidades, que é normal e natural do ser humano, talvez essa falta de rede de apoio dos amigos, porque senão talvez torne-se menos homem, até que ponto isso afeta diretamente a saúde física e principalmente mental. Bom, é porque como o Fernando colocou, a gente desempenhando essa caixinha, esse jeito de ser, dessa masculinidade, até que você trouxe como a gente pode então, de repente, dizer que a masculinidade é negativa? É negativa numa perspectiva onde a gente desenvolve esse padrão, dessa caixinha, mas traz realmente várias coisas muito positivas no jeito de ser, inclusive de agir socialmente. O fato da gente não desenvolver essas redes de apoio, por exemplo, eu participei de um desses grupos reflexivos do MEMO durante esse primeiro semestre de 2022, e para mim foi um espaço inédito de poder abordar questões sobre como ser vulnerável, como se apresentar vulnerável e pedir ajuda, porque o homem em geral não pede ajuda, como desenvolver esses afetos, como também pensar esses diferentes tipos de amizade, essas relações de amizade, para poder se relacionar, poder conversar sobre o que é a saúde do homem, como é que o homem desempenha o seu papel. Se a gente não tem esses espaços de conversa, a gente não tem perspectiva de olhar para a sociedade com um olhar de cuidado. E o fator que a gente tem é o cuidar. Esse cuidar tem que ser, cuidar das pessoas, cuidar de si mesmo, cuidar de uma comunidade como um todo, tem que ser uma responsabilidade de todas as pessoas. É um cuidado que não é só de provimento do dinheiro ou do alimento, é um cuidado de conversar, de estar próximo e etc. E esse cuidado em geral, e o afeto, é relacionado às mulheres. E quando o homem desenvolve um papel de cuidado, desempenha um papel de cuidado, ele é tido como uma característica feminina, como vulnerável, justamente ao contrário. A força na sociedade está no cuidar. A força, esse aspecto de demonstrar sua emoção, está justamente no demonstrar o afeto, de cuidar com os outros e de cuidar de si mesmo. Então, se a gente não desenvolve esse cuidado conosco, com os nossos amigos, com a nossa família e com a sociedade, a gente acaba desenvolvendo todo, acumulando todo um pacote de pesos sociais que nos leva à depressão, que nos leva a outras perspectivas de saúde mental ou de saúde física que são prejudiciais aos homens. E que isso acaba levando também a ser prejudicial a todas as pessoas, as mulheres, as crianças, as pessoas mais idosas. Então, é esse cuidar de si mesmo e cuidar da comunidade. Não como cuidado com o aspecto feminino, mas com o aspecto de humanos. Maurício, você levantou uma questão que, quando você falou, eu parei para pensar. Você estava falando que o homem, historicamente, pela nossa sociedade, muitas vezes, quando ele tem essa característica de cuidar, de demonstrar o afeto, são características mais femininas. E, muitas vezes, eles são motivos de olhares diferentes. São características femininas que o homem não pode ter. Agora, vamos inverter. A mulher, já que já tem essa característica mais feminina, de cuidar, mais delicada, não que necessariamente seja nessa mesma ordem, mas, quando ela assume uma posição de dominação, por exemplo, eu vou assumir essa tarefa que seria, talvez, de um homem, mas eu vou assumir. O mesmo olhar acontece para a mulher? Ela, adquirindo essa característica, ou tomando essa atitude masculina, é equiparável? O olhar que o homem leva assumindo uma característica feminina e um olhar que uma mulher leva assumindo uma característica masculina? Enquanto homem, né? Porque eu não posso falar da experiência das mulheres, mas, enquanto homem, sim. Sim, porque ela também é vista como fora do seu papel, porque é esperado também que a mulher desempenhe um papel. Ou, então, ela é tida como, nossa, mas essa mulher é durona, etc. Então, são atrelados várias características que são tidas como masculinas, mas não é esperado que ela seja assim. E aí, a gente vê, em diversos espaços, seja nas empresas, seja na política, seja outros espaços sociais, as mulheres sendo atacadas justamente por desempenhar esse papel de liderança, que seria uma liderança, normalmente, desempenhada por homens. Então, sim, existe um processo de colocar cada pessoa em sua caixinha. Entendi. E a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que criticar esse ponto, porque, justamente, criticando esse ponto, a gente também se coloca ativamente contra essas violências todas que acontecem. Eu gostaria de fazer um complemento, até, nessa pauta, porque achei muito interessante, Marieta, isso que você trouxe. Se a gente for pensar, por exemplo, pandemia e gestão do cuidado na pandemia, Nova Zelândia, que tinha, se não me engano, Nova Zelândia, que tinha uma chanceler, uma primeira-ministra mulher, foi uma dessas que conseguiu controlar a pandemia de maneira muito mais responsável, digamos. Se a gente for olhar agora, saiu um novo dado, depois do caso do anestesista, trazendo para um outro contexto, mas que se relaciona, mulheres, há pacientes que vão a óbito, vão a óbito muito mais pela mão de homens, após passarem por cirurgia, por esses homens não acompanharem de uma maneira cuidadosa os seus pacientes, ouvindo as suas questões e tudo mais. E a gente tem sempre uma coisa de, esses atributos de cuidado, de atenção ao outro, das mulheres, não são atributos naturais, são atributos com os quais a gente é socializada e aprende ao longo da nossa vida. Então, a gente, dentro do memo, e quando vai fazer essa discussão, também fala como essa necessidade dos homens atenderem esses atributos. Não é as mulheres são melhores, porque são mais emocionais e tudo mais. A gente aprendeu a fazer isso. E, às vezes, a gente é onerada por ter que fazer isso compulsoriamente e cuidar de todo mundo. E essa é um pouco da discussão também, essa gestão compartilhada do cuidado como um compromisso de todos nós, homens, mulheres, pessoas não binárias. Então, a gente vê que também tem isso, os homens precisam mimetizar mais essa forma de olhar para o mundo, porque eles também são capazes. Acho que vai um pouco nessa linha também. É que nem eu estava durante toda a pesquisa, esse tema é uma pontinha do iceberg para muitas questões e muitas discussões. A Isabela falou uma questão que me vem à cabeça, aí eu também já vou para outro tema rapidamente, por exemplo, maternidade. A maternidade, a mãe sabe cuidar mais, porque carregou na barriga. Então, aí talvez o homem, o pai, não saiba dar banho. Por que talvez ele não saiba dar banho? Será que ele não foi... Sempre a mãe que não deixou ele um dia pegar o filho e falar assim, vou dar banho do meu jeito. Ele é meu filho, eu quero o melhor para ele. Eu apenas vou dar banho no meu filho. Então, eu também acredito que essas questões sejam construídas. E aí eu queria saber de você, Fernando, como que essas masculinidades, esse leque de vertentes para o homem, para não se tornar prejudicial mais do que já é, para não se tornar ainda mais, como a Isabela e o Maurício já falaram, de saúde pública, de feminicídio, mais fraternas, mais que as masculinidades se aproximem do afeto, do carinho e de dizer, oh, meu amigo, hoje eu não estou bem, preciso desabafar com você. Como você acredita que isso pode ser possível? Os homens precisam, em alguma medida, buscar espaços para praticar isso. Isso foi comentado agora pela Isabela e pelo Maurício, é um lugar que reforça a sobrecarga mental das mulheres. Então, nós, homens hoje, transitando na cidade do Rio, no Brasil todo, a gente já tem um privilégio, que é não ter que automaticamente elaborar sobre cuidado o tempo inteiro. Já é algo inerente às mulheres terem que carregar. E os homens precisam começar de medir um pouco esse processo. Então, eles precisam se desaciar, alistar. E eu acho que uma primeira dica que eu dou, que é muito simples e funcional, é comecem a listar todos os acontecimentos de cuidado que precisam existir em um lugar que você mora. Descobre quem é que executa essas atividades. Ah, não, mas eu já ajudo, não sei o quê, não sei o quê, eu faço isso, isso aqui, tá, escreve. Faz uma lista. Quando você começa a escrever tudo o que você tem que fazer, você vai dizer, caramba, isso aqui não sou eu, isso não sou eu, eu nunca penso nisso. Porque, às vezes, é muito comum o homem começar a querer participar do processo de cuidado e ele só consegue se mover com o comando de uma mulher. Porque a mulher diz, ó, você não lembrou disso, você tem que fazer isso. Porque, na mente do homem, isso foi tão condicionado a não ser um papel dele, que ele é passivo. Ele até começa a fazer coisas, mas ele precisa ter o comando de uma mulher e isso continua ressoando a sobrecarga nas mulheres. Então, é perguntar, cara, eu preciso montar uma lista e descobrir quem faz isso e eu preciso começar a me responsabilizar. Um dos trabalhos do mesmo muito fortes é a autorresponsabilização dos homens. Eles começaram a se responsabilizar, porque encontrar um monte de homem para dizer que o mundo está muito ruim e é machista lá fora e a gente está tudo curado e se encontrando, não é real. É que a gente está se encontrando porque a gente reconhece que a gente, em alguma medida, precisa melhorar muito em muitas questões. Então, a gente precisa se responsabilizar. E essa autorresponsabilização precisa desse encontro com um outro homem que também veja isso por essa ótica, entendeu? Fernando, uma coisa que eu escuto muito e vai muito ao encontro do que você está falando, dessa questão de auto, né, se autorresponsabilizar, é tipo, o que é condicionado? A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. O homem faz muito bem uma única coisa. Então, isso já virou um discurso cristalizado. Eu já passei por isso. Você vai pedir duas coisas ao mesmo tempo ao homem e ele já vem. Não, eu só consigo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Isso não... Aí também vem o que a Isabela já falou. Isso é uma coisa que a gente acaba reproduzindo e vai se cristalizando e vai se perpetuando e... E vira uma crença. Exatamente. Uma verdade absoluta. A gente tem a crença que os homens não são capazes de cuidar, que eles não são capazes de fazer mais de uma coisa. Mas isso não é a realidade. Eles têm que praticar a desobediência de gênero. Eu acho que a grande frase que eu sou em mim sempre é precisa desobedecer essas regras sociais. Ah, mas o homem não é coisa de homem. Acabou essa história. Como assim? Vamos elaborar a partir de um lugar que a gente quer romper com isso. A gente quer que o homem participe de mais lugares que a gente achava que não era coisa de homem. Eles são plenamente capazes de fazer isso. Tal como as mulheres são. A gente precisa começar a diminuir essa sobrecarga mental urgentemente das mulheres. Entendeu? Que é extremamente desigual. E isso é trabalho de promover a equidade de gênero de fato. é uma das vertentes. É começar como eu começo a atuar enquanto homem para diminuir a sobrecarga mental das mulheres. Isso é uma missão que a gente pode ter assim na mesa enquanto homem. Entendeu? Porque é cômodo. É cômodo a gente não assumir essas responsabilidades. Esse papel de dizer que não somos capazes em algumas coisas é cômodo. E dizer que somos capazes apenas homens somos capazes de desenvolver tais atividades também é cômodo. Então é justamente quebrar essa comodidade. Não, e é real. Isso é real. Um homem, vou dar um exemplo simples. Vamos tentar dividir em casa quem vai cozinhar e vai pensar nos cardápios. O homem não consegue em geral fazer isso. Estruturar, pensar nos cardápios da semana, o que vai ter de comida ou não, ele se intervir, cozinhar a comida, pensar o cardápio, pensar a logística de levar a comida para dentro de casa. Por que, Fernando? Isso é uma habilidade simples. Mas por que será que os homens não conseguem pensar? Porque ele cresceu acreditando que isso é um papel só das mulheres. E aí agora ele é um homem adulto que não aprendeu a exercitar isso porque a gente cresceu. Por isso que eu falo que a performance de um homem adulto ela reverbera numa criança. Enquanto os homens não começarem a ter outras atitudes na frente das pessoas publicamente, a gente vai entender que o homem é aquele padrão. Eu olho para a minha cozinha e está lá a minha mãe eu pequenininho vendo e as mulheres todas fazendo a comida pensando no cardápio se organizando. Aí eu penso que isso é o quê? É o papel delas. Não é meu. Eu cresço vendo essa realidade. Então a gente tem que romper. Tem que ter mais homens tendo atitudes que não são vistas como coisas de homens. Lavar a louça. Coisas comuns. Repensar o cardápio. Conversar com a família. Ah, eu quero pensar esse cardápio. O que vocês acham? A criança começa a assistir essa cena e vê ah, homens fazem isso também. E aí ele não começa a crescer como um homem que bloqueou esse canal e aí parece uma coisa ridícula chegar e dizer isso, mas isso é realidade. O homem não consegue construir cardápio. Talvez falte então a representatividade por exemplo porque a gente no começo do programa a gente falou que muitas questões talvez 90% começa na infância a gente nasce a gente vai aprendendo através dos adultos. Então muitas vezes talvez se uma criança se sinta se veja representada por alguém mais velho então falta talvez representatividade dessa desconstrução do patriarcado do machismo e dessa igualdade de tarefas de possibilidades e habilidades entre homens e mulheres já que estamos falando de seres humanos? Total por isso que a gente precisa que os homens por isso que é uma ação intergeracional enquanto os corpos masculinos não começam a performar de outro jeito não adianta dizer não, as crianças vão salvar o mundo não existe um mundo sendo salvo por crianças com adultos adoecidos então a gente precisa de adultos engajados performando esse lugar da desobediência de gênero que é comportamentos que ah, eu não vou no futebol hoje não porque eu tenho que montar cardápio aqui em casa é isso talvez seja essa é uma ah, você é maluco vai deixar de ir no futebol por causa disso? você tem que enfrentar essa brincadeira essa piadinha mas você tem que sustentar esse lugar de bancar que tipo não, eu tenho responsabilidade que eu quero dividir aqui em casa com as mulheres com a minha mãe com a minha companheira com a minha amiga seja lá qual espaço social que você habita então esse é um desafio enfrentar esse sistema que diz que não isso não é só papel seu deixa sua companheira ver isso e você se implicar se responsabilizar em participar desse processo ativamente então é isso que me vem como papel intergeracional esse ponto que eu queria levantar que infelizmente foi bastante trágico a questão do estupro do anestesista por que eu estou levantando esse ponto? estamos falando de masculinidade de falta de representatividade da equidade entre homens e mulheres e falamos também desse talvez desse homem adoecido por inúmeros fatores desde lá da infância que vai se desenvolvendo na adolescência e que gera questões de saúde pública feminicídio e estupro aí eu deixo a vontade para quem quiser falar sobre porque na minha na minha visão é uma das consequências né de toda de toda essa questão que não não vai sendo discutida tratada observada e chega na na infelizmente no estupro feminicídio o Rio de Janeiro está acima aumentou 20% né dos casos de feminicídio então gostaria que vocês falassem sobre o assunto quer que eu comece eu posso começar porque esse assunto também ressoa forte em mim eu vejo dois pontos aí começando com a questão do estupro que também eu pesquiso muito é constatar que mais da metade dos estupros no Brasil já são contra menores de idade isso é um dado muito importante tem que ser dito né porque essa violência na maioria dos casos é de uma pessoa próxima da família não é um monstro que sai do poeiro e comete esses atos alguém comum que está perto de nós inclusive né que é capaz de ter um ato como esse então mais da metade dos estupros no Brasil e vem crescendo contra menores o percentual vem aumentando ano passa entra outro ano e vai aumentando o percentual de menores que sofrem né abuso sexual e aí pra mim uma das causas muito sérias que é pouco debatida entre os homens ou que isso pra não dizer raro é a objetificação dos corpos das mulheres então essa conversa de objetificar os corpos das mulheres que também é um estímulo que vem da pré-adolescência vai entrando na adolescência e entra na fase adulta que é o estímulo do homem tem que pegar mais mulheres tem uma contabilidade mental dos homens que quanto mais mulheres ele consome ele é um homem ainda melhor ou ele tem um poder simbólico né na frente de outros homens então esse dano que é causado por conta dessa objetificação extensiva que vem pela pornografia pela publicidade que sexualiza o corpo das mulheres o tempo inteiro a televisão o cinema a novela todos os ambientes estão fomentando a cultura do estupro é sobre isso então os homens precisam sentar mais e interpelar outros homens num botequim por exemplo da sua vida né em que eles começam a falar das mulheres de uma maneira abusiva ou começam a sediar mulheres e é isso né os homens tem que usar o privilégio deles não terem que carregar isso e falarem com outros homens tipo cara não gostei dessa atitude que teve com essa mulher que passou é sobre isso essa conversa tem que começar pra ontem porque os números como você mesmo disse são assustadores e ele só começa a mudar o rumo disso se a gente começa a falar disso porque em geral o homem vê aqueles dados e fala ó isso aqui horrível só que a gente não toma atitude nenhuma nosso cotidiano esse assunto a gente é passivo a gente assiste coisas e tentando falar brevemente sobre o assunto do anestesista tem a ver com um lugar que é muito comum que o homem faz que é relativizar a violência que aconteceu contra a mulher então uma coisa que a gente eu fiquei sabendo nesse caso é que as mulheres que filmaram falaram que já tinham visto outras vezes mas tinham medo de denunciar porque ninguém ia acreditar nelas então é sobre esse absurdo que a gente vive né as mulheres não conseguem se sentir seguras de fazer uma denúncia a não ser que filme uma coisa em tempo real que é o fim do mundo você tem que chegar a esse ponto pra poder provar que uma pessoa é abusadora mas foi o que aconteceu e só assim o assunto reverberou na sociedade então a gente precisa de um sensacionalismo muito grande pra despertar um assunto que eu não sei até que ponto também vai gerar respecção pra atitudes concretas que é o que a gente quer estimular mas eu acho que pelo menos o assunto foi visibilizado pra gente disparar essa conversa aqui e aí isso virá pelo menos falar pelo menos falar sobre começar a falar Fernando desculpa te interromper porque o nosso tempo tá chegando ao final aí eu queria escutar a Isabela e o Maurício também eu só acho que o Fernando traz dimensões aí que são importantíssimas no debate eu só queria também contribuir com com uma dimensão que é a gente tá falando de homens adultos homens que já fizeram muitas vezes né e a gente tem uma discrepância aí que a gente sabe todas as mulheres conhecem alguma mulher que foi vítima de violência sexual e de outras violências nenhum homem parece conhecer ou ser alguém que cometeu violência isso faz a conta não fechar mas a gente tem um outro problema que eu acho que é anterior também Maria que acho que se soma coisas que você disse no início que é a gente precisa de um trabalho preventivo o Memo tenta fazer isso com os grupos reflexivos a gente também tem grupos reflexivos em outros contextos no Brasil para homens judicializados mesmo mas a gente precisa trazer essa discussão para uma idade mais jovem essa discussão precisa ser feita com garotos garotos precisam saber o que é consentimento não só o consentimento com o qual tem que tratar outros corpos mas também sobre o seu próprio corpo porque quando o Fernando traz essa dimensão dos estupros de vulnerável ele traz meninos também sendo estuprados são meninas e meninos e aí a gente vê essa necessidade grande da gente ter uma educação sexual nas escolas em uma discussão sobre masculinidades sobre consentimento sobre equidade de gênero também com os mais jovens quando eles estão no processo de formação para depois a gente não chegar com adultos adoecidos violentos então acho que tem um desafio nosso que é esse trabalhar com a juventude em espaços educativos É verdade Isabela Maurício E é importante a gente pontuar que tudo que a gente falou sobre aqui dessa questão de falar sobre a vulnerabilidade falar sobre afeto falar sobre cuidado também está diretamente conectado a essa construção desse homem desse desempenho desse homem que a gente tem hoje que leva a essa cultura do estupro então enquanto a gente sabe consegue desenvolver o cuidado com as outras pessoas e com o coletivo a gente também vai quebrando um pouco essa cultura do estupro porque a gente pensa em cuidar e a gente assume nossas responsabilidades e aí sim nós enquanto grupo individualmente a gente tem que assumir essa responsabilidade dessa reflexão para se posicionar contra esses estupros essas violências se posicionar a favor de processos de educação nesse sentido nós enquanto coletivo nós enquanto poder público também devemos desenvolver cada vez mais ações que colocam esse assunto como pauta porque se não coloca a gente acaba promovendo essa cultura de estupro é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira pautar esse assunto e falar e se posicionar contra e no caso dos homens que são essas pessoas que são os ativos nesse processo se encontrar e refletir sobre isso e se posicionar contra outros homens que não que relativizam o problema a gente tem que agir e é urgente porque mulheres estão morrendo hoje meninos e meninas estão sendo abusados hoje então é para o futuro é para o futuro também mas é para o hoje senão a gente vai continuar perdendo gente Isabela Fernando Maurício gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês toda essa troca troca de informação troca de opinião e como todos finalizaram muito bem mas essa discussão é para ontem então Toda Mulher está de portas abertas e mais uma vez muito obrigada o Toda Mulher de hoje fica por aqui gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora vou encerrar nosso programa com a frase de Tampendimpa do livro Coração Sem Medo É preciso coragem para abrir nosso coração aos outros e expor nossa vulnerabilidade podemos parar de nos esconder e de temer que alguém possa ver quem realmente somos porque estaremos escolhendo ser vistos Para rever esse programa acesse o site alerje.rj.gov.br acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais até o próximo Toda Mulher eu espero você TV Alerje o canal do povo Juntas somos mais fortes Juntas somos melhores Ouçam a nossa voz É bom saber que não estamos sós Podemos ser o que quiser Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher Toda Mulher É, é, é